É. Luana Piovani diz que Maíra é burra e que seguidores de Arthur são um rebanho. A atriz Luana Piovani surpreendeu recentemente ao soltar uma série de mensagens contra Arthur Aguiar. Segundo a atriz, mulheres como Maíra Cardi são burras por aceitarem e perdoarem tantas traições de seus maridos. E que os seguidores do rapaz são apenas um rebanho. Eu acho que ela tá errada. Porque assim... A Luana não tem que se meter na relação dos outros. Não, porque a Luana Piovani tá sempre errada. Eu parto desse pressuposto. Vai ser chata na casa do caralho, Luana Piovani. Pensa comigo no DVD. Rebanho é do quê? Rebanho é de gado. De gado. Gado seria de quem? Certo. De boi. E quem que é o boi? É a Maíra. É a Maíra. O público dela não é os seguidores. É ela que é o boi. É ela que é o repórter. O gado é o público da Maíra. Isso. E a Maíra vem na frente puxando a boiada. Puxando a boiada. Porque essa é cor, né? Essa gosta de ser cor. Minha nossa senhora. E eu não entendo. Eu vou falar, vou revelar isso, já que a gente não fez o programa pós-BBB ainda. Eu fico meio estranho com esse negócio do Arthur ser um grande herói do Brasil. Por quê, né, cara? Não, pra mim ele é um herói porque também aguentar a Maíra Cardi... Porque ela é um chata pra cachorro também. O que ela tem de bonita, ela tem de irritante e de fala bosta. Você viu? Ela é muito... Ela falou que tem estupro alimentício. Ela mandou essa. E o vídeo, que constrangedor. Puta, uma idiota. Que vídeo constrangedor. Ela é muito chata. Como fala a bosta. Meu pai do céu. Ele tá errado? Muito. E ele é chato também. Mas a Maíra, perto de... Nossa, ele é um herói. Porque ele tá aguentando essa mulher. Aliás, ele e o Pedro e o Scooby, eles mereciam não sair da casa nunca. Pra não voltar pra vida deles. Pra não aguentar essas duas. Porque olha... Mas o Scooby já separou, pelo menos. O Scooby agora tá com uma legalzinha. Mas você vê como essa edição do Big Brother tá ruim. Que o Arthur é o favorito, cara. O que ele fez pra mim? Eu acho que é por falta de gente mesmo. É por falta de carisma. Eu também acho. É por falta de gente. Por falta de carisma. Por exemplo, a Jade. Cara, eu acho ela... Mano, a mina fala bem. É uma gracinha. Tipo, se perdeu ali de bobeira. Mas, mano... Se perdeu um personagem. Então, se ela chega mais no sapato... Essa mina ganhava, velho. Eu também acho. Porque ela fala muito bem. Ela é esperta. Ela é viva. Não sei o que. Também esse bobeira queria sair fora logo. Tava perdendo os postezinhos dela de sem conto, né? Dinheiro, exato. Porque cada postezinho dela é sem pau. Também não tem tempo pra perder. Mas, cara, assim... É um cara que era privado de comer pão, mano. Você tá me entendendo? Essa vida desse cara é um inferno. É triste. Ela é maravilhosa? Ela é maravilhosa. Mas o que ela é chata... E não vale a pena. Nossa. O custo-benefício não vale a pena. Eu sempre penso isso. Vale. O custo-benefício vale a pena. Ela comparou fugir da dieta com traição. É. Ela é completamente... Não, mas tem gente que é doida, assim, mano. Eu já passei por uma situação, assim, com uma pessoa que ela via... Eu vejo pornografia com traição. Ah, mas também já tá com isso. Mas aí é diferente. Mas é diferente. Do que comer uma fatia de pão puma. Ah, mas... É diferente. Até porque pão puma, o DVD, comi oito por dia. Pornografia uma malemã ainda. Pelo amor de... Até a fatia de pão puma que ele coube não vai fazer falta à noite. É verdade. A pornografia que ele viu... Pô, cobra a noite... É uma semana que ele não dá no couro mais. Mas tanto o pão como a pornografia satisfaz, gente. E você não tá fazendo mal a ninguém. Você só tá meio que, tipo, usufruindo, assim, sem usufruir. É que o pão depois não faz falta, né? A pornografia que ele usufruiu é uma semana sem nada depois. É, depende do que você pesquisa. Ah, amanhã fica chateada, né? O que você pesquisa? O quê? Em pornografia? É. Eu não sou muito dado à pornografia, confesso. Sabe? O DVD... Mas assim... Eu ouço demais. Mas assim... Agora eu vou ver. O DVD, ele tem cara que ele, tipo... Sabate uma, vem do Canal Brasil. Idosa, véia. Viola, minha viola. Ele bota o viola, minha viola lá, ó. Ele fica lá, nossa. Não, mas olha... Novinha devia ser uma delícia. Não, mas Canal Brasil fez muito a minha alegria. Eu ando... Cara, eu ando... Por não chanchado, você gosta. Por não chanchado, eu gostava. Tem um filme maravilhoso chamado O Rebuceteiro. Esse é o nome do filme. Sabe? A monetização foi embora do nome do filme. Foi embora agora. Mas, então, o interessante é que Rebuceteiro é uma palavra que não é um palavrão. Rebuceteiro é... Você sabia disso, Mionzinho? Quais são as atrizes? Sabe? Ah, não é atriz conhecida. Não tem ninguém conhecido. Eu assisti esse filme muito tempo. E os filmes da Nicole, você assiste bastante? O da Nicole eu gostava muito. Gostava bastante, né? Os filmes da Nicole... Nicole foi minha heroína durante muito tempo. Heroína. É assim que você chama? É... É assim que você chama, entendi. A Ariella. Quem você homenageia? A Ariella. Não, tem... Minha heroína, cara. É assim que ele chama. A Nicole foi, assim, uma realização pessoal e está com ela, se tornar amigo dela. Olha o que ele está querendo gaguejar. Esse masturbo falando, me salva desse vilão, me salva. Não. Tira esse vilão para fora. Hoje já não tenho mais essa disposição, até porque o que o Marcão falou, e isso é verdade, a punheta da manhã vai fazer falta à noite. Sabe? Isso cobra. Eu ainda não estou nessa ainda, graças a Deus. É porque você não é casado. Vocês não são casados. A vida de casado, ela cobra. Não é triste assim? Não, não é triste. É muito bom. Isso é falta de sal mineral, DVD. Toma Gatorade. Mineral, é. Sais minerais. Sais minerais. Gatorade, barrinha de cereal. Gatorade, esses isotônicos, é bom para essas coisas? Uou, ajuda, rapaz. Ajuda. É mesmo? Só sal pode tomar muito, senão dá uma pedra ruim. Isso, tem que tomar devagarzinho, mas toma de vez em quando. Eu não sabia que dava... Para dar uma energia, toma um tesão de vaca, entendeu? O que é tesão de vaca? Eu não conheço essas coisas. Eu não sei o que é isso. O que é? Com seriedade, é muito bom. O que é tesão de vaca? Melzinho, Melzinho. Melzinho, Melzinho. Melzinho, eu já te falei. O Marcão já falou. O Marcão, ele é meio que um traficante para mim. Quem vê, acho que eu uso tudo, mas eu comecei a conhecer, eu não tinha ideia que isso existia até um ano atrás, eu comecei a pesquisar. Eu fui apresentado. O Marcão, ele sabe do meu ritmo de vida, então o Marcão, ele manda para mim algumas coisas, às vezes, sem eu pedir. Eu tento ajudar, eu tento ao máximo ajudar. Então, às vezes, eu estou conversando com o Marcão, ele está falando, pô, tem que falar lá com fulano, tem que chamar tal, e no meio, já falou com tal, olha a agenda, vou mandar a agenda para você. Aí, ele manda um vídeo. Uma putaria no meio, assim, do nada. Do nada, sabe? Que eu vi, achei interessante, lembrei dele. Lembrou. É bonito isso? Lembrou dele? É bonito isso. Onde que eu estou aqui? Eu estou sobrando. Você nunca está lá, você nunca está lá, lembra de um amigo seu? Não. Vou infartar o velho. Poxa vida, que isso. Ele manda, vou infartar o velho. Eu mando, eu mando, eu mando que eu faço assim, não, ele merece ver, coitado. É. É uma vida tão difícil. Eu mando para ele. Eu mando para ele. Não, eu concordo, é difícil, sua vida é difícil. Não, não é difícil. Bom, vamos lá. Historia triste. Que absurdo, viu, gente? Mas a notícia era para falar da Luana, a gente falou de mim, né? Mas tudo bem. É que a gente não... Não é aquela chata, para cacete. É, deixa eu lembrar de gente chata. Puta chata, 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 muito chata, muito chata. A Luana Piovani é tão chata que poderia ser Vida do DVD o nome dela. Tá aí. Tá aí. Gostou, é uma boa piada. É, verdade. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Ah, não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial para poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso, espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.